Olha só pessoal, tenho aqui um recado muito especial para dar para vocês, que acompanha o nosso trabalho através das redes sociais. Gente, criei uma Riffonline muito especial, porque eu quero entregar para você uma linda Airfryer, né? Você pode ver aí nas imagens que produto maravilhoso que você pode ter aí na sua casa, ou se de repente você já tem, você pode dar ela de presente para alguém que você ama. Caso não queira essa linda Airfryer, você também pode escolher o Pix de R$ 1.000,00 aí na sua conta, tá certo? Então não perca essa oportunidade, porque é por tempo limitado e corre, compra aí a sua cota por apenas R$ 3,00 e participe da nossa Riffonline para você ajudar aqui o nosso canal e será um grande prazer entregar esse prêmio para vocês. Corre, porque vai acabar rápido, viu? Olha só pessoal, já estou aqui com essa família linda e convidados aqui. Boa tarde gente! Boa tarde! Boa tarde, 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 Boa tarde. Tinha vontade de comentar, tinha vontade de quem estiver vivendo. Vem amanhã, é bom dia. Vem amanhã, mais tarde, é boa tarde. Olha só que maravilha, estou aqui. Hoje temos dois convidados especiais. Como é seu nome, por favor? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, e esse pequeno bonito é o? Josué. Josué! Muito bem, Josué. Já estava com saudade do Josué, viu? Josué é muito querido aqui, né? Por algumas pessoas que viram aqui um vídeo passado, onde ele participou de um lanche, não foi seu nome? Foi um lanche. Foi. E muita gente amou o Josué, gostaram muito dele. E hoje estão tendo a oportunidade de conhecer também o irmão dele, que é o Carlos Eduardo, né? Muito bem. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo. Né? Nesse vídeo, a gente pediu autorização ao pai dele, tá certo, pessoal? A gente pediu autorização para que eles pudessem participar desse vídeo, porque hoje temos presente para as crianças. É isso aí. inclusive, Carlos Eduardo e o pequeno Josué também vão ganhar presente, tá bom, Carlos Eduardo? Eduardo? É o que? É o que? Carlos Josué. Carlos Josué. É. Carlos Josué Carlos. Carlos. Você é o Carlos. Ele chama só de Carlos, né? É o Carlos. Carlos Josué. Como a gente já conhece, tá bom? Então é isso, né, seu Claudio? Maravilha, né? Maravilha. Toda criança que se pega com nós, é uma benção. É. Fazer um ano agora. Quando me vejo, estou feliz. É dentro do Claudio? Me pega. Estou até roubando no chão. Eu vou lá para a região da igreja. Eu fico dando gola a Deus e eu olhando e choro para ir para o meu braço. É? Maravilha. Nove meses é ele? É. Tem um ano e um mês? Não, oito. Oito meses. Oito meses, né? Oito meses, né? É. Olha só. Quando eu chamando, eu ando nele. Ei, não. Quer ficar com ele. Só quer o seu Claudio. Então, Froda, é isso aí. Vamos começar pelos presentes, então, tá bom, crianças? Tá bom. Concordam? Sim. Pronto. Vamos trazer aqui os presentes. Minha esposa vai me dar aqui uma força, porque ela sabe ali quais são os presentes. Estravar. Estravar? Cadê a chave? Estravar aí, por favor, irmão. Pronto. Ela vai buscar ali os presentes. Me dá uma força. Deixa eu perguntar aqui. O Eduardo. O Eduardo já ganhou presente de Natal esse ano? Não. Ganhou nada? Nem no colégio? Não. A minha tia comprou a minha roupa. Comprou uma? Roupa? Foi. Foi. Foi um presente, né, Eduardo? E o Josué ganhou o que, Josué? Só comprou a minha roupa de Natal. Ganhou. Ganhou essa roupinha aí, foi? Foi. Olha que lindas, conjunto. Maravilha. Já está usando antes do Natal, né, Josué? É. Josué é uma benção. Josué é uma benção. É isso aí. E está chegando aí os presentes. Minha esposa está colocando aqui na mesa. Já, já nós vamos explicar para quem é estes presentes, tá bom? Vai ser aqui. Pronto ou só? Pode ir lá, né? Então, pronto. Vamos começar. Deixa eu ver. Eu vou dar aqui para eles, aí é por nome, né? Pronto. Vai lá. Maria Clara. Clara. Está nomeado. Josué do irmão está junto. Josué. Josué. E Eduardo está junto aí. Do Riquelme. Oxe. Rapaz. Riquelme ganhou uma caixa e um pacote. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu vou dar preferência a Clarinha porque ela é a única mulher da turma, tá, Clarinha? Então, vamos começar hoje pela Clarinha. Vamos ver. Vamos lá, Clarinha. Vamos começar pelos presentes de Clarinha. Amor, acende a lâmpada, por favor, aqui. Clarinha, já dá para ver o que aí, Clarinha? Um estojo. Um estojo. Muito bem. Quando voltar às aulas já tem um estojo novo, né? Será, Clarinha? Que isso aí, hein? Será? Uma caderneta. Será que é uma caderneta? Pede, meu amor. Dá para abrir a casa, certo? A Clarinha já está rasgando é no dente. Clarinha, que coisa linda isso aí, hein? Clarinha. Sabe o que é, Clarinha? Vamos ver. Para minha filha fazer pulseiras, ó. Está vendo? Olha, Clarinha. Olha aqui quantinha para você fazer. As continhas. Para você desenvolver o talento, fazer pulseirinha para vender lá na escola. Olha aí. Olha. Olha. É. Aí você... Para você fazer para você. E se você quiser vender para alguma amiguinha também na escola. É, Clarinha. Olha aí. Pode vender para as coleguinhas, né? Olha quantas pontinhas. Olha quantas pontinhas. Né? Para o outro, Clarinha. Aí as amigas vão dizer, ó Clarinha, eu quero uma pulseira, olha, bem colorida. Com meu nome, ó. Com a idade. Está aí, ó. Está para fazer tudo isso. E ainda vem isso aí também, foi? Turminha da Mônica. Olha que legal. Muito bem. Conhecendo o mundo. Ainda tem mais. Show de bola. Tem mais? Ainda tem mais. E é, Clarinha? Clarinha. Olha. E ainda tem os lápis ali, o estojo. Que coisa maravilhosa, hein? Que lindo, seu Claudio. Olha. E ainda vem com os lápis. Um livro de pedido, um livro de adesivo, um livro de atividade e mais seis lápis. E mais seis lápis. Que chique, hein? Aham. Olha, Clarinha. Já ganhou um presente assim, Clarinha? Nunca. Nunca na vida, né? Não é, Clarinha? Primeira vez. Eu também achei lindo, viu? Maravilha. Então vamos dar sequência. Pronto, Clarinha? Terminou? O Josué. Terminou os seus presentes? Não. Vamos continuar agora com o Josué. Não. Pronto. Dona Eliane vai guardar aqui. Aqui sim, né? Pode estar na mesa, né, Dona Eliane? Aqui na mesa, né? Isso. Josué e Eduardo, bora. Vamos, Dona Eliane. Vamos na sequência. Vamos. Por último vai ser aí, o suspense aí vai ser os presentes de Riquel, né? É. Já sei que é isso. Já? Mas calma, não revela ainda não. Calma. Não revela ainda não que a pessoa vai ficar curiosa. É seu mesmo. Vamos ver, Josué. Já pode. O caminhão carregado de boi. Ei, Josué. Ei, Josué. Olha lá. Foi para onde, Josué? Dá para fazer, né? Que lindo, Josué. Vai abrindo aí, Eduardo. Rasga mais um pouquinho, ó. Pode rasgar, viu? É. Isso. Já quebra. Aqui é grande, né? A caçamba. Aí, a caçamba zanói de boi. É grande, né? Coisa boa. É grande. É grande. É grande. Ei, Josué. Ei, Josué. Ei, Josué. Ei, Josué. Gostou? Esse livrinho também é para você, viu? Para você ler. O livrinho também é de Josué. Sabe ler, Eduardo? Sabe? Depois conta a historinha para ele, viu? Pronto. Eduardo, essa bola é sua, tá bom? É um presente da tia Andréa. A tia Andréa Geseck, que já fez aniversário do Henrique Kelmi e Clarinha. Ela mandou esse presente para você. Também mandou esse carrinho de boi para Josué, viu? E ainda vem a bomba, né? É. Quando a bola esvaziar, aí você enche. Gostou, Geseck? Gostou, Geseck? Diga aí obrigado para a tia. Obrigado para a tia André. Obrigado. Obrigado, isso aí. E gostou, Eduardo, da bola? Pronto. Muito bem. Que linda a sua bola, hein? Eita, que maravilha. Chega, brilha. Chega, brilha. Linda, linda. É isso aí. Agora já dá para montar um time aí, né? Dos amiguinhos. Tem um campo lá perto da casa dele. Não tem, seu Cláudio? Tem. Tem um campinho, não tem? Tem. É o campo que nós temos para fazer isso. Pago para dar dinheiro. Ah, é isso aí. É bom que vocês estiverem morando lá, né? Já dá para eles jogarem a bola mais com o Riquelme, né? Dá para eles irem. Os dois jogarem a bola. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, Riquelme. Agora. Vamos agora. Da Mônica. Da Mônica. Atividade. Começou os presentes aqui de Riquelme. Agora eu já sabia. Já sabia? Para a bolsa. Eita, que estojo lindo. Olha, no formato de um carro. Olha, rapaz. Está pesado. Pesado, né? Tem lápis. Tem um segredo aí dentro, hein? Vai abrir. Vai abrir. Aqui tem mais. Eita, que estojo, rapaz. As crianças vão ficar com inveja, hein? Lindo. Estojo? Olha. Que coisa linda. Ainda tem a separação dentro ainda, seu Cláudio. Olha como é lindo, ó. Olha o prendedor de lápis aqui, ó. Para botar assim o lápis. É. O estojozinho para prender o lápis aí. É, é. Olha. Que legal, hein? Que, ó. Dona André capricha mesmo. Como benção. É. Ela é uma benção de dentro. Sabia aquele lápis? Sabia? É. Obrigado, André. Fecha o estojo, que ainda tem a caixa, né? Muito obrigado. É isso mesmo. A outra, né? Pode dar, gente. O camelo bom. E agora essa caixona. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Calma. Que será, hein? Rapaz. E aí, Josué. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha a carreta, Josué. Essa aí é uma bitré, hein? É mesmo? Uma bitré, Josué. É uma bitré. Duas carrocerias. Olha, rapaz. Show de bola, hein? Pode tirar para o navio? Pode tirar para o navio? Pode tirar para o navio? Muito obrigado. Uhum. Não precisa abrir, não. É, Henrique. Não abre agora, não. Ele está tão bonitinho assim. Não abre, não. É, pode deixar assim, viu? Só mostra assim, tá bom? Pronto. Aí. Pronto. Vamos lá. As crianças já ganharam, né? É verdade. Todo mundo com seus presentes aí. Segura aí que já já nós vamos tirar uma foto bem bonita. Mas agora eu quero entregar o presente do casal. Casal. Eliane e seu Claudio. Bora lá. Vamos ver. Segura um, seu Claudio. Abra, vai abrir. Abra. Seu Claudio vai segurar um e a dona Eliane vai segurar outro. Vamos lá e ver. Essa agora vai dar uma idosa, né? Olha, tira, tira. Não tem como usar mesmo? Retira. Vamos ver. O que foi que o casal ganhou. É o meu? Mostra aí, seu Claudio. Olha. Olha. Coisa linda. Aniversário da família. Olha. Olha o pequeno. Aniversário de Riquel. Vira o outro lado, Claudio? Está aí a foto dele com o bolo lindo, não é? E da dona Eliane? Provavelmente é o aniversário de Clarinha, não é? É maravilhoso, olha. Olha, olha aí, olha. Casal unido nunca será vencido. E Deus está na frente. Lindo, hein? Legal, legal demais. É isso aí. Adorei! Amei! Muito obrigado, André. Você e sua família, viu? Muito obrigado, amei. Obrigado, André. Você e sua família. Está certo. Está guardado lá, né? Pronto, Clarinha, vamos lá tirar a nossa foto, Clarinha. Senta ali do lado de Josué, viu? Ali do lado, ali na rua. Pronto. Vamos tirar a foto, seu Claudio. Família, família. Vamos lá. Josué e Eduardo, vamos tirar uma foto bem bonita para ti. Pronto. Estão lindos, viu? Vocês estão lindos. Vocês são os amores. É isso aí. Seu Claudio. Agora todo mundo vai meter essas coisas aqui que a gente tem mais presente. Pronto. Vamos lá. Só não mistura. É, separa o seu, Eduardo. Vou tirar, Meliano. Cuidado. Cuidado que é louça. É. É isso aí, pessoal. Gostaram dos presentes? Sim. Adoremos. Show de bola. Maravilha. É, mas não acabou ainda não. Ainda tem mais ainda, viu? Como é isso? É muita comida. Agora vamos trazer mais uma rodada de presentes, né? A minha esposa está indo ali no carro buscar. E vamos ver agora. Agora, esses presentes, foi o oferecimento da Dona Maria, aquela mulher abençoada que está pagando o aluguel da família. Ô, benção! Dona Maria, você é a nossa... É a nossa vó, Dona Maria. É a senhora da sua família, Dona Maria. Só a benção! Ô, benção, Maria! Ô, benção! Primeiro presente chegando aqui é para Eduardo e Josué. Olha! Eduardo e Josué! Muito bem! Espera aí, viu, Josué? É, Josué! Calma só um instantinho aí. Segura aí, Josué. Minha esposa foi buscar agora os presentes da família do seu Cláudio. Aí já, viu, Eduardo? Pronto! Pronto! Chegou! Pronto! Chegou os presentes da família do seu Cláudio. Aqui comprei alimento eu vou colocar aqui na mesa. Vamos colocar na mesa, né? É! Pronto! É, bastante alimentos... Opa! Isso! É o meio ambiente, você está onde, meu filho? É isso aí! Seu Cláudio, aqui na mesa, Dona Maria, né? Dona Maria que tem abençoado aqui vocês com o aluguel da casa, tá certo? Ela mandou aqui uma compra especial. Diz que vocês iam decidir se é um almoço de Natal ou se é um jantar, tá bom? Tá bom! Vocês que vão decidir, mas aqui estão os ingredientes que vocês vão precisar. Ô, Deus! Maravilha! Maravilha! Seu Cláudio, ela fez um pedido também que a sua mãe estivesse presente nesse almoço ou nesse jantar de Natal, tá bom? Tá legal! Que o senhor chamasse a sua mãe, viu? Tá legal! Se ela quiser vir, né? Se ela puder vir. É, claro, né? Se ela puder vir. Se ela puder vir. Tá bom? Convidar-se ela. Tá bom? Então é isso. Tá legal! Tá ótimo! Deixa eu explicar agora os presentes de Josué e Eduardo. Josué e Eduardo. É... Aqui nessa sacola... Olha aí, Eduardo. Tira aí, por favor, os presentes. Isso. Olha só. Pode colocar aí na cadeira aí do... Josué. Olha, ela mandou especialmente pra vocês. Olha, rapaz! Dois pametones, né? Aliás, chocotones, né? Dois chocotones, duas caixas de bombom e um refrigerante. Tira! Tá certo? Ô, mesa! E ela... E ela... Ela mandou especialmente pra eles, tá bom, seu Claudio? Porque... Tá bom. É... Como aqui, ultimamente, a gente já tinha trazido muita caixa de bombom, né? Para os meninos aqui do seu Claudio, para a Maria Clara e o... E o... Riquelme. Riquelme. Então, ela achou por bem, pela saúde das crianças, não mandar mais bombom, né? Dessa vez. Porque os meninos já tinham ganhado muito bombom, já trouxe várias vezes bombom de chocolate para eles. Então, para evitar deles comerem tanto doce, tanto açúcar, ela mandou para eles dois que não tinham ganhado ainda, né? Tá certo. Tá legal. Ela mandou chocotone para os meninos da... É, mas aqui tem chocotone, viu? Tem dois chocotones para eles. Aí, ó. Dois chocotones. E outra aqui, né? A diferença aqui é só as caixas de bombom, viu? Ah, nós ficamos felizes... Nós ficamos muito felizes lá. O Claudio é para o irmão deles também. É, estão felizes. É. Está aí. Eles também merecem, né? É. É para nós, é para o povo também. Certo. A verdade, né? Uhum. Pois pronto. Aí eles levam para casa comer com... Tem outros irmãozinhos lá? Não, né? Só lhe dois. Só lhe dois, né? Só lhe dois. E o papai e a vovó, né? Só lhe dois. E o papai e a vovó, é isso aí. Ajeita aqui, moça. Ajeita aí de novo, moça. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos ajudar eles aqui a ajeitar. Excelente. Maravilha. Pronto. Todo mundo ganhou o presente aqui, né? Alguém tem alguma coisa a reclamar? Não. Só agradecer. Só agradecer, né? É isso aí. Só agradecer pela vontade de todos. É. Muito obrigado. Primeiro a Deus, depois a todos. Isso mesmo. Tudo, tudo, essa anjezinha e ajuda nós no aluguel. Essa bênção, né? Ela é uma bênção mesmo de Deus. Levantou ela para ajudar nós. E eu quero que Deus abençoe ela muito. E dê muito sangue de vida a ela. Muita saúde para a cidade. Para ela e a família delas todas. Todos os anos passados nessa terra, ela e a família tem de pé. E o senhor, dona André, tem de pé. E as famílias adontem de pé. E todos os anos passados tem de pé para dar mais atenção que precisa. Viu? É isso aí. Obrigado. Feliz Natal para vocês todos, todos. Feliz Natal. Viu? Muito obrigado, dona André, para te dar um presente para todo mundo. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você dentro para você. É verdade. Feliz Natal e um Feliz Ano para você, viu? É. Muito bem. Saúde e felicidade. A dona André também. Feliz Natal para o meu marido, viu? É verdade. Obrigado. Obrigado, dona Maria. Muito obrigado. Feliz Natal e um prazo para o ano novo, para nós todos. E amém. E amém. É isso mesmo. Quer agradecer, Eduardo. Quer agradecer as suas famílias. Muito obrigado. Eduardo também. Agradecer a tia Andreia, né? E a tia Maria, né? Tia Maria. Tia Maria também, que mandou esses presentes maravilhosos aqui. Agradeça elas aí, Josué, pelos presentes. Obrigado. 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 Manda um beijo para elas. Um beijo. Um beijo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Clarinha, quer agradecer? Muito obrigado, Dona Maria e Dona Andreia. Que Deus abençoe você e sua família. Que você tenha um ano novo bem feliz. Um ano novo feliz. Um Feliz Natal para você e sua família. E amém. Amém. Vamos ser a rachutinha. É isso aí. Bora. Pois está aí. Beijo. Tamo junto. Vamos embora.